Uma outra pergunta que não sei se foi respondida agora ou não, mas está aqui na lista que eu recebi. O que eu devo fazer diferente para que a minha empresa cresça e se desenvolva cada vez mais? Talvez eu seja repetitivo, mas a repetição faz parte do aprendizado. A gente só tem um jeito da sua empresa crescer, crescer, crescer. É se você vender, vender, vender. Agora, para você poder vender, você tem que entender qual a expectativa do seu cliente. Se você não souber qual a expectativa do seu cliente, você jamais vai vender. Eu estou a semana com satisfação de ter o meu filho Felipe. É uma semana de férias nos Estados Unidos, Thanksgiving. Então, ele veio passar a semana aqui. Claro que a motivação não foi ver o pai e a mãe, né? A motivação foi estar junto com a noiva. Mas ontem ele me acompanhou até Piracicaba, e ele disse, sabe, pai, eu gostava muito de ir nessa marca, nessa lanchonete, e ele citou a marca e citou a lanchonete, mas eu deixei de fazer meus pedidos para aquela rede. Eu disse mais, por que, meu filho? Ele disse, olha, eu fiz um pedido e o pedido não veio certo. Eu fiz o segundo pedido, numa outra data, não veio certo. E numa outra ocasião eu fiz um terceiro pedido, não veio certo. Então, simplesmente, eu nunca mais. Apesar de eu gostar do cardápio, apesar de eu gostar do ambiente, da comida, apesar de eu gostar de tudo, eu simplesmente deixei de fazer as minhas compras naquela loja. Gente, eu fiquei pensando, minha nossa, será que é uma loja, é uma rede de lojas franqueadas? Será que o franqueado, que é o dono daquele negócio, sabe disso? Tenho certeza que não. Ele fez o pedido pelo iFood, né? O iFood, a relação aí é muito, digamos assim, invisível. Mas, embora você não tenha, talvez, uma franquia de rede de fast food, você tem o seu negócio. E será que você está ouvindo o seu cliente? Então, se você quer vender mais para o seu cliente, uma consideração, né? Ouvir o cliente.